Opa pessoal, tudo bem? Marcelo do blog GuiaViverOnlineHoje.com E como sempre é um prazer muito grande ter você conosco aqui nesse vídeo de hoje E hoje nós estamos dando continuidade ao nosso mini curso Canva para criação e edição de desenhos e imagens E para tanto a gente vai estar trabalhando aí, dando uma olhadinha Como é que a gente pode estar aplicando aí a função ícones, que está lá dentro do menu elementos Sobe a vinheta, a gente se encontra já já na área do Canva para ver como funciona isso Até já! Bem pessoal, então a gente se encontra aqui na área de trabalho do Canva.com E para tanto a gente precisa inicialmente, para a gente começar a trabalhar com a função ícones Para ver como ela funciona, como a gente pode aplicar ela dentro do Canva A gente precisa escolher um design Então vamos escolher aqui, eu vou escolher um banner para blog Como sempre ele abre uma nova aba E você sabe que eu sempre gosto de colocar uma cor aqui no design para contrastar Então eu venho aqui no fundo e coloco aqui um verdezinho aqui, tá bom? Não, verde não, vou deixar um cinza, pronto E para tanto a gente está trabalhando aqui, o menu esquerdo aqui de edição A aba elementos e estamos trabalhando essas funções aqui dentro Mas já falamos sobre as gratuitas, grades, quadros, formas, linhas A aula passada falamos sobre ilustrações E hoje vamos estar falando sobre ícones Então vamos clicar aqui E aí você pode trabalhar, utilizar o ícones de diversas maneiras dentro do seu trabalho Tá tranquilo? E é bacana que, como sempre, a biblioteca dele é muito, mas muito vasta É uma coisa que eu achei super legal Se você tiver um pouquinho de paciência e rodar um pouco mais o scroll Você vai notar que ele também tem os ícones das redes sociais Deixa eu ver se eu consigo até mostrar para você Está lá para baixo Quase chegando lá Aqui Aqui Não Pô, estou perdendo tempo, né gente? Vou botar aqui, ó Redes sociais Redes sociais Olha lá Instagram Não, aqui, ó Google Tem vários, ó Twitter Tá? Só alguns que eu consegui levantar aqui Mas se você tiver um pouquinho de paciência e for lá Pelo menu mesmo Aqui, ó Elementos Olha, senão vai demorar muito Eu não quero me estender nesse... Ah, aqui, chegamos, ó Olha lá Twitter, Facebook Tumblr, Pinterest Instagram LinkedIn YouTube Youtube Tá vendo? Então, ó Blogger Yahoo Você tem várias opções aqui, tá bom? Então vamos lá então Opa, isso apareceu aqui repentinamente Vou tirar esse cara daqui O que eu preciso? Eu preciso de pessoas Então eu vou colocar aqui, ó Não quero redes sociais Eu digito ali, lado de busca Pessoas E aí ele vai filtrar pra mim Algumas pessoas Eu vou pegar esse bonequinho Porque eu sei que é de lá E já, ó Vou montar minha composição aqui, ó Um banner Bota aqui Pessoas Vou botar aqui Ideias Ideias Aqui é um dólar Não, não quero pagar um dólar Também não quero pagar um dólar Também não quero Vou voltar lá de novo Elemento Aqui, pronto É isso aqui que eu quero Me interessa Não, não É isso daqui, ó Vou tirar esse outro daqui Pronto Isso aqui não me interessa Não, pronto Vou pegar esse aqui A gente diminui Bota aqui, ó E aí vamos fazer a composição Vou pegar aqui, ó Um textozinho que eu separei Ctrl C Vamos lá Vou escalar Vamos criar aqui texto Adicionar texto Você clica aqui A gente já diminui pra 18 Vai ficar melhor a tamanho Pra 18 Vamos botar aqui com 10 10 não Ficou muito pequenininho Vou botar com 14 Pronto Vem aqui, ó Vem aqui, ó Ctrl V Beleza Vamos mudar agora O tipo de fonte, tá A gente vai pegar essa fonte aqui Vou deixar a Léo Pronto Muda, muda, muda Aí, legal, ó Vamos diminuir E vamos levar pra onde? Lá pra pertinho dela Ó lá, prontinho Pessoas inteligentes Tem ideias lucrativas O que eu vou fazer? Se eu quiser copiar de novo Esse molequinho Eu posso ir lá no menu elementos Ó, de novo Vir aqui e buscar ele por aqui Ou então é mais fácil, ó Vem aqui, clica aqui E vem copiar, ó lá Você duplica ele E agora você coloca aí Do lado de cá Pessoas inteligentes Tem ideias lucrativas Pessoas inteligentes Vou botar aqui Compartilhar, ó Compartilhar Vamos ver o que vai aparecer aqui Hum, legal Aqui, ó O Zico profissional Não é o caso Não vamos usar nada profissional Vamos usar tudo de graça Não quero gastar dinheiro com nada Vamos lá Não, 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 não Vamos usar isso aqui Como exemplo, ó Cadê? Esse, ó Grátis A gente diminui Né? Vai ficar pequenininho Pá E vamos levar lá pro local Prontinho Ok Coloca ali Vou pegar o meu outro texto Que eu separei Pessoas inteligentes Compartilham suas ideias Ctrl C Coloco lá Vem aqui em texto Adicionar título Já marco ele aqui Coloco um 18 18 não Um 14 E substituo Ctrl V E já vou colocar A mesma fonte Que eu tava usando Aleo Aleo Não é isso? Aleo Pronto Diminuo isso aqui Compartilhar Esse caixa de texto E coloco aqui Pronto Pessoas inteligentes Compartilham suas ideias O que mais que tem? Suas ideias geram conversões Ah Legal Então vamos pegar Outro ícone aqui Que representa Dinheiro Ó Dinheiro O que que tem de ícone ali Mostrando sobre dinheiro Vamos ver Uma coisa mais é Voltada pra Como é que posso dizer? Não Isso aqui não tá legal não Nem isso Nem isso Não 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 Vamos lá Esse aqui Esse ó Vetor Vamos trabalhar Porque a gente tá trabalhando com vetor Diminui aqui Ó Coloca aqui Pronto Mesmo alinhamento Vamos lá buscar Nossa outra reflexão Suas ideias geram conversões Ctrl C Cadê? Aqui Texto Ó Sem título aqui Adicionar A gente já troca aqui pra Quatorze Já seleciona a criança aqui Ó Vem aqui Ale Ale Só afasta um pouquinho Pra não ter problema Diminui Pontinho Vem aqui ó Ctrl V Suas ideias geram conversões Prontinho lá Beleza Beleza Ficou bonito Fechou o máximo aqui Vamos colocar na posição Beleza Suas ideias geram conversões Agora vamos achar um outro ícone Lucro Vamos ver se tem algo de lucro aqui Lucro 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 Ah Legal Mas só tem profissional Ó Profissional não quero Quero uma coisa que eu possa Usar aqui Um dólar Não Um dólar Não quero gastar dinheiro Me dá um Que eu não preciso gastar dinheiro Poxa Eu só tenho que pagar aqui Gente Tem nada que eu posso usar Sem botar a mão no bolso Tem que ter pelo menos Um aqui Que eu não posso Não preciso botar a mão no bolso Só tem Não Um dólar Um dólar Um dólar Rapaz Deixa eu botar aqui Gráfico de crescimento Pera aí Gráfico De Crescimento Pronto Vamos ver se vai aparecer uma coisa Ah Legal Melhorou né Olha Tava triste já Vou pegar esse aqui logo Antes que ele suma Pronto Coloquei ele ali Vou diminuir Coloca aqui ó Pronto Prontinho Agora vou pegar um outro título lá Ó As suas conversões geram lucro Ctrl C E Tô preparando um banner Meio simplório Tá gente Ó Elementos Não Aí tá Vamos com texto né Adicionar título Tira esse azul aqui ó Vou colocar em 14 Não é isso que a gente já visto 14 Traz pra cá Vamos diminuir essa caixa aqui Vamos selecionar isso aqui ó Pronto 14 14 Tá ali Vou mudar a cor A Tipo de letra Ok O grande dia Agora vamos colocar aqui Nossa última aqui ó Contornar Ctrl V Suas conversões Suas conversões geram lucro Prontinho Vou compactar um pouquinho Pra não ficar tão grande Botei ponto de mais aqui ó Vou fechar aqui um pouquinho mais Ok Tá bonito ó Olha lá Então isso aqui foi um banner que eu coloquei aleatoriamente Você tá vendo aqui ó Criei umas frases Usei alguns ícones Tá Que representam as minhas frases Pra ideia de representação Você pode por exemplo Se você quiser É Em elementos aqui E colocar aqui ícones Canva Calegrades Linhas Ó Você pode usar as linhas Tá Igual a gente viu na aula passada Ó Vem aqui ó Coloca uma linha aqui embaixo Só pra Pronto Bota aqui embaixo A linhazinha Pá Ó Tô exagerando tá gente Aí pronto Ctrl C Ctrl V Pega outra linha dessa aqui ó E bota lá em cima Pronto E tá aí ó Tá feito o nosso banner aqui pra blog Tá Utilizando aqui as funções Entendendo que funções não Entendendo que esses ícones aqui ó Eles podem girar Tá Todos esses ícones podem rotacionar Você pode trabalhar com a proporção deles tá Trabalhar com o tamanho de proporção Você pode mudar a cor dele Caso você queira ó Botar um problema O cara ficou nervoso A gente bota um rosinha Tá vendo Lucro aqui ó Dinheiro Dinheiro remete a que Não é amarelo Dinheiro remete a dinheiro Din-din Verdinha Ok Então é assim que funciona Né Essa faceta aí do Canva Onde a gente fala das funções É Ícones Tá legal gente Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau tchau Bem então é isso Se você gostou do vídeo Senta o dedo aí Deixa aquele like bacana Pra ajudar A fortalecer esse vídeo E também no crescimento Do nosso canal Se você teve algum tipo de dúvida Eu acredito que não Porque é tão simples Mas se você tiver uma dúvida Deixa na área de comentário A gente vai ter um prazer De estar respondendo a você Outra coisa Se você ainda não é inscrito no canal Inscreva-se no canal Mas clique no sininho de notificação Pra que todas as vezes Que a gente subir um novo vídeo Você receba Um aviso E dessa forma O convite de fora Das novidades do canal Forte abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau